Música 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 E se acontecer de Deus te usar, para ganhar a vida onde você passar, e ao defender a tua mão, essas curas e milagres de uma chuva de um só, não vai esquecer de onde você surgiu, era o homem humano que mais ele se viu, sem quem ou você não deu pra mirar, chega todo o corredinho, mas a cama é pra ganhar, é o homem humano que mais ele se viu, é o homem humano que mais ele se vê, é o homem humano que mais ele se vê, é o homem humano que mais ele se vê, mas a tua alma é pra ganhar, terás a glória de Deus, Você pode cantar, mas a glória é de Deus Você pode cantar, mas a glória é de Deus